Bom dia, criançada! Tia Kátia hoje veio trazer para vocês mais uma vez uma história muito legal. A história do chapeuzinho vermelho. Mas hoje nós vamos utilizar a luva de fantoche como auxílio, tá bom? Olha aqui que legal! Olha quem apareceu! A chapeuzinho vermelho! Vamos ver quem mais tem por aqui? Sabe quem é essa? Essa é a vovó. Esse aqui é o caçador. Sabe quem mais está aqui nessa luvinha? Ai, eu estou com medo! O lobo mau. E aqui nós temos a casinha da vovó. E uma linda floresta. Então vamos lá? Era uma vez. Uma linda menininha. O nome dela era chapeuzinho vermelho. Ela se chamava chapeuzinho vermelho por essa capa vermelha aqui, ó. Que a sua vovó deu para ela. Aí, um dia, a mamãe da chapeuzinho falou assim, Chapeuzinho, a vovó está muito doente. Preciso que você leve essas frutas, esses remédios, esses doces para a vovó, porque ela está muito doente. Aí, chapeuzinho falou assim, pode deixar, mamãe, que eu vou levar. Aí, a mamãe falou assim, chapeuzinho, muito cuidado ao atravessar a floresta, porque lá tem um lobo mau, muito perigoso. Não fale com ninguém, não fale com estranhos, tá bom, minha filha? A chapeuzinho disse, pode deixar, mamãe, que eu vou. E lá foi a chapeuzinho pela floresta. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha Levar essas frutas para a vovózinha A vovó mora longe, o caminho é deserto E o lobo mau passeia aqui por perto E lá foi a chapeuzinho cantarolando pelo caminho Quando, de repente, sabe quem apareceu? O lobo mau O lobo mau apareceu e falou assim O que fazes aqui, menina? Pozinha por essa floresta? Aí, a chapeuzinho, estou indo levar essa cesta para a minha vovó Aí, o lobo, é? Onde mora a sua vovó? A ela, lá no fim da floresta E ela está muito doente Aí, o lobo, que tal, linda menina Catar essas flores para levar para a sua vovó? Aí, a chapeuzinho, acho uma boa ideia Acho que a vovó vai ficar muito feliz O lobo era malvado, muito malvado Sabe o que o lobo fez? Enquanto a chapeuzinho colhia as flores Ele correu, 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 correu Foi para a casa da vovó E bateu Aí, a vovó Coitada da vovó A vovó disse, quem é? Aí, ele disfarçou a voz Fingiu que era chapeuzinho E falou assim Sou eu, vovó, a sua netinha Aí, vovó Pode entrar, minha querida A porta está aberta A porta está aberta Aí, o lobo mal entrou E atacou a vovó Engoliu a fofinha da vovó E ele tão malvado Mas ele é tão malvado Que sabe o que ele fez? Ele usou as roupas da vovó E deitou na cama da vovó Colocou os óculos da vovó E ficou lá esperando a chapeuzinho E lá vem a chapeuzinho Toda contente Com aquela cesta Cheia de frutas Cheia de doce De flores Que ela colheu pelo caminho E bate na porta Aí, o lobo disfarçou A voz de vovó E falou assim Quem é? Aí, ela Sou eu, vovó Sua netinha, vovó Sua voz está tão estranha Estou muito doente, minha querida Aí, ela entrou Quando chegou lá Ela disse Nossa, vovó A senhora está muito doente, vovó Olha os seus olhos, vovó Que olhos grandes são esses? A vovó O lobo disse São para te ver melhor Minha querida Vovó Mas as suas orelhas, vovó Estão enormes Ah, minha querida São para te ouvir melhor Aí, a vovó O lobo disfarça Aí, a chapeuzinha apavorada Falou assim Nossa, vovó E esse nariz O seu nariz está enorme É para sentir o seu cheiro melhor Minha querida netinha Ah, vovó Mas seus dentes O que aconteceu com seus dentes? A sua boca, vovó Está muito grande O lobo mau Abriu a boca maior ainda Ah, muito grande Muito grande Correu atrás da chapeuzinha Aí, a chapeuzinha saiu gritando Socorro 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 Aí, apareceu Sabe quem? O caçador Aí, o caçador Pecou o lobo Abriu a barriga do lobo Estirou a vovó de lá O vovó estava bem viva Bem bonitona ainda Aí, pecou Botou um monte de pedrinha Costurou a barriguinha do lobo E botou o lobo Lá dentro do rio O lobo afundou Nunca mais ninguém Viu falar do lobo E elas viveram felizes Para Sempre Tchau, criançada